Bom, alô! Aqui que tá falando é Benjamin Taupkin. Essa semana eu vou estar no Café Lá em Casa com o Nelson Faria. A gente acabou de gravar e ele propondo aqui que eu dei uma dica musical. Então, uma coisa que me ocorreu falar, na verdade, é claro que a gente pode passar anos pensando coisas ligadas ao que a gente faz, mas uma que me veio à cabeça agora é que quem toca piano popular muitas vezes se forma ainda no Brasil, que pra mim é uma questão, muito a partir do jazz. Então, quando vai tocar a mesma música brasileira, pensa muito no 2-5-1. E, na verdade, a música brasileira tem um caminho específico que, às vezes, a gente esquece e que é o baixo caminhar. Por exemplo, em vez de fazer... Fazer... E, curiosamente, esse é um caminho que a música brasileira segue e que a música erudita segue. E é uma experiência muito interessante porque você começa a aproximar as notas. E elas não ficam descoladas porque, muitas vezes, aqui fica muito separado tudo. E não é exatamente assim que a gente faz. Naturalmente, a nossa tendência é ir aproximando o baixo. Então, o baixo, às vezes, vira quinta, vira terça, vira tônica. Mas tem um caminho. Então, essa é uma questão, até, por exemplo, quando você vai tocar a música do Jobim, ele, às vezes, compôs desse jeito, né? Não compôs em 2-5-1, né? Tipo... O baixo vai descendo, né? Então, essa é uma dica que eu daria. Pesquisa um pouco, tenta fazer as vozes se encaixarem, as vozes irem conversando entre si. Mais do que tocar chapado o piano. O piano não é um instrumento chapado. Ele é um instrumento que te abre essa possibilidade quase orquestral e que você vai acabar descobrindo muita coisa interessante. Outra dica para a pianista, essa. Especialmente para a pianista. Tenta tocar sem pedal. Tenta fazer a música sem pedal. Porque o pedal, se você usa por necessidade para cumprir uma espécie de deficiência, como muleta, ele fica embrulhando tudo e você não desenvolve técnica. Então, quando você vai tocar, vai ter uma geek, vai fazer um show, qualquer coisa, tudo bem. Toca, se você precisar usar o pedal, usa. Mas quando você vai estudar, tenta tocar um tempo sem pedal, mesmo que seja a música lenta. Porque tenta tocar assim, por exemplo. Por exemplo, isso. Tocar sem pedal. Quando você for usar o pedal, ele vai servir para você colorir coisas, para você acentuar, para você ligar mais. Mas o ideal é que ele seja algo que você vai usar a favor da música e não para compensar uma falta. Então é isso. Fica a dica. Fica a dica.